Vamos lá né pessoal, hoje segunda-feira 9 de janeiro de 2023 e eu me encontro aqui mais uma vez na feira de Caprinos e Ovinos da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as segundas-feiras a partir das 5 horas da manhã e hoje nesse dia 9 de janeiro né, a feira está completamente lotada. Muitos animais, muita gente comprando, muita gente vendendo aí, vamos lá fazer aqui a pesquisa do preço né, dos Caprinos e Ovinos, vamos ver se tem algumas cabaleteiras. Eu gosto de filmar as feiras, quantas-feiras tem cabaleteiras, vamos ver se tem algumas cabaleteiras. As cabaleteiras que tiver aqui, a pessoa resiste né pessoal, e se não tiver a gente faz a pesquisa de preço dos outros, de Caprino, de Ovinos, sai mostrando tudo. Os criadores estão por aqui, o Itar Rogério, do Caprino RS né, está a Jaja, está aquele outro rapaz também que cria cabra leiteira, que cria cabra aglubriando o carro de Rogério aqui. E é isso aí pessoal, pedindo aí que vocês se inscrevam aí no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like para fortalecer. Agradecendo aí a turma da live ontem, a live foi um sucesso, entreguei lá os brindos, tudo e ao pessoal, já está tudo certo lá. Agradeço a seu civilino por ter feito a doação lá da cabra parida, agradeço pelo presente que ele me deu, as filhotinhas de Esperança e o Bento, o rapaz que ganhou, não queria levar a cabrita, que preferiu levar o dinheiro. Aí seu civilino me deu as filhotinhas de Esperança e o Bento, ele me deu lá, agradeço mais a seu civilino. E no final desse vídeo também pessoal, eu vou deixar, eu estou deixando aí agora as fotos de uma fazenda que um colega meu está vendendo lá em Sertânia, Pernambuco. Uma fazenda com mais de 190 hectares, ele está vendendo lá em Sertânia, Pernambuco. Foi avaliada em quase 500 mil reais, em mais de 400 mil reais, ele está vendendo por 285 mil reais para vender rápido. No final do vídeo, vocês aí, no final do vídeo eu deixo um tapezinho aí, um videozinho com mais informação da fazenda para vocês. Se quiser, é só entrar em contato com ele aí. E vamos começar a peça de preço aqui para a gente não perder muito tempo, né pessoal? Olha aqui, olha, tem essas ovelhas aqui bonitonas, olha. Olha essas ovelhas aqui bonitonas, ovelhas na paredão, olha o zubo dessas ovelhas, olha. Estão bonitonas, pessoal. Vamos ver se o cidadão passa o preço para a gente, né? Estão bonitas. Ali tem um monte de cabra também bonita, olha. A gente vai aqui, né, ver se eles passam o preço para nós, pessoal. Olha aqui, as ovelhas aqui deles, aqui estão bonitas, viu, olha. Bonita aqui, as ovelhas, viu, olha. Bom dia, patrão. A sua as ovelha está como? É, 220, 250, 270, aqui é 220. Olha, 220, 270, 250. E essa bonitona? Essa bonitona aqui com dois filhotes, 850. 850, e dois filhotinhas dela? 850 com dois filhotinhas, pessoal. Olha aí, olha, só coisa boa, só coisa bonita mesmo. Viu? Qualquer coisa é só procurar o cidadão aqui. Como é seu nome, amigo? É, Adair. Adair, o daqui mesmo? É, só na feira. E o telefone de contato ou só na feira? Só na feira. Só na feira, valeu, obrigado, viu. Valeu pela atenção, valeu mesmo. Vamos. Olha ali, tem um bocado de cabra, olha. Tem umas cabras bonitas ali. Vamos nas cabras do cidadão aqui. Essa é uma cabra. Aquela outra ali é uma cabra também. E aquele preto ali bonito, que está olhando para a turma aí, é um bode, olha. Bode bonito também, viu, olha. Vamos ver, né, olha. Bom dia, patrão. Bom dia, patrão. Essa cabra sua é quanto? Essa daí é 650. 650, aí está parida? Está parida, dois cabritos. Dois cabritos. Mata, os dois. Mata, os dois cabritos dela, olha. E esse bodão bonito ali? Esse bodão é 550. 550. Essa outra é uma cabra também? A cabra é quanto? 700. 700. Parida também? Parida também. Olha aí. Algumas das duas estão dando leite? Todas duas. Quanto litro, patrão? A gente só tem um litro. 40 e 40 para 20 mil. Tira. Ah, entendi. Tira para os cabritos. Se é apartado, é um litro. Se é apartado, é mais de um litro. Estão bonitas as cabras de lá aqui. Todas duas cabras paridas. Um bodão bonito. Está bonito aqui os animais do rapaz aí. E depois eu só falar com um amigão aí. Tem telefone contato ou está na feira? Tem. 8296-9858. 8296-9858. 9858. Qual é o seu nome? Dedé. Daqui de Pernambuco mesmo? 811. Daqui de 611. Valeu, obrigado. Sempre tem animais assim? Sempre tem. Valeu, obrigado. Qualquer coisa é só entrar em contato aí. Essa ali eu já conheço já. Eu conheço a todo mundo por aqui já. Valeu, valeu. Valeu. Vamos ali nos de seu... Nos de seu lendo aqui, olha. É carneira ou ovelha, seu lendo? Uma burrega e um burrego. Uma burrega e um burrego. E quanto é o casal? Quanto é o casal? 900. 900 as duas, né? 900 aí o casal. A cabeça vermelha e a dope. Hum? A cabeça vermelha e a dope. É, a cabeça vermelha. A cabeça vermelha, estou vendo. A cabeça vermelha e uma dope. Olha aí, são bonitos, pessoal. O casal é bonito, né? Qualquer coisa é só procurar aí. Seu lendo aí. Valeu, seu lendo. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aqui tem um rebanho bonito também, olha aí. Aqui tem um rebanho bonito também. Aqui é tudo... É santinês. Santinês, né? Santinês, olha. Santinês e misturado, pessoal. Olha aí. Tá como? A 350. A 350 aí, um pela outra, né? É. Tudo animal bom, pessoal. Animal grande. Só para escolher a 350. Ou tudo a 350. Olha, para escolher a 350. Para levar tudo, a 340. A 340 para levar tudo. Mas tem um chorinho ainda, pessoal. Se for levar tudo aqui, chegar com dinheiro, ele vem daqui. Com certeza. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Dá, né? Tem um chorinho ainda, pessoal. Simão, Simão. Tem um chorinho ainda, pessoal. Qualquer coisa é só falar com o cara que estão aí. Tem telefone de contato ou só na feira? Oi? Tem telefone de contato ou só na feira? Tem. Diga lá. Olha, é de Fábio. De quem? Fábio. Fábio e Fábio? Fábio, Fábio. Do Agudão. Fábio do Agudão? É, rapaz. Fábio do Agudão. Quem é Fábio? Quem sabe quem é Fábio? Fala com ele todo mundo aí. Mas é porque há muita gente. Mas deixa lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Fábio do Agudão. Ah, é um de... Ah, eu sei, rapaz. Tu é o filho dele, né? É. Porque botou um terreno para vender aqui no São Miguel. Ah, eu sei. Eu tenho o contato dele. Tem? Tem. Tem, eu tenho o contato dele. 9-9-80-26-03. É, eu tenho. Porque ele botou um terreno lá do pai dele para vender, eu tenho. Eu vi lá na... Na foto é tu e outros irmãos teus. Eu sei quem é. Valeu, obrigado, viu? Olha aí, é dele, pessoal. É de Fábio. Eu conheço. Eu conheço aqui o pai. O pai deles aqui, pessoal. E olha lá, Simão. Simão está com... Uma crise de Simão. O pai dele é com o Badeu. Oi. Meu irmãozinho. Rabito e Failã. O seu é... É... André. Você fala o nome do menino lá, do menino. André e Rafaela, né? É, é. Rabito e Failã. Pronto. R$ 250. Olha aqui, pessoal. E Simão está com esses dois aqui. Quanto é o João, Simão? O João é... Meu filho é R$ 350. R$ 350. É, R$ 350. R$ 350 aí os dois. Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho ainda? R$ 330. R$ 330, vai. Que saudade, seu Bento. Eu avancei para a minha esposa, um. E Fico, filho dela. A Renata também. Eu fico usando o bode. Não tem um programa não, um. E é? Eu vou lá, simão, para cantar mais de novo. Renata, eu vou lá, o fumo dele. Aquele fumo, sabe? Hum. Fumo trefo, para ele fumar. É, aquele fumo do cavalinho. Aquele da bolsa. Entendeu? Que saudade, né, Bento? É. Pra saber, o outro é o anormal. Foi, é, é. Eu fazia uns três semanas, mas a gente se envia, né? É, Bento. Seu irmão foi na hora. Quem? Seu irmão foi na hora. É, pronto. Eles compram para cantar você direto, né? Foi. Lá é o menino de André, sabe? E o Rabito e Falhan, sabe? Hum. Quando eles plantar as mãos lá, Simão, Simão, brinca os bichinhos, sabe? Viu, Bento? Qual que é ele eu vou conhecer? Rabito e Falhan, lá. Viu, Bento. Os pais dele já conhecem. Se não é compra mercadoria aí, eles já conhecem já. É, e aí, Rafaela. É, isso. Foi demais, viu? Isso, pronto. E Felipe, e Matheus. É, Matheus. Matheus é jeito bom também. É, eu estou errando. Pronto. Eu também, todo o trabalho, meu velho. Valeu, Simão. Muito obrigado. Prazer em encontrar você aqui na feira, viu? Eu roguei o tambor. É, pronto, pronto. É, eu roguei o tambor. Pronto, pronto. Beleza, beleza. Valeu, Simão. Bom trabalho. Valeu, obrigado. Vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui, olha. Aqui tem mais... Hoje tem gente demais. Hoje tem gente demais. A gente tem que sair rasgando aqui o povo para perguntar o preço, né? Para perguntar o preço. Só um bocado de cabra. Tem muita cabra hoje aqui na feira. Tem essa outra ali, olha. Essa aqui também. Aqui é uma cabra, olha. Aqui é uma cabrona também, olha. E desamarrar ali que elas estão prontas. Olha aí. Essa é quanto, Matheus? 700. 700. Está parida? Parida. Com quantos? Com um filhote. Mais ou menos filhote dela? Fêmea. Fêmea. Ela está dando leite ou só para ele no mar? Do rito. Do rito. Olha aí, pessoal. Olha aí, olha. Bonitona, viu? 2 litros. E a outra lá é sua também? É. Olha. Essa outra está com como? Essa aqui é com 2? Essas. Essa aqui? Ela é com... E essa? 350 e 600. 350 e 600. Tudo dando leite também? Vai para os bodes mesmo. É, porque essa aqui é só para os bodes, né? Olha aí, pessoal. E a ovelha grande? 400. 400. É ovelha ou cabelo? É ovelha. É ovelha. 400 a ovelha grande. Essa ovelha está bonita. Você que dá uma mexida dessa? 18 quilos. Está a 20 e pouco. Que é o preço mesmo, né? Olha aí, pessoal. Está bom aqui os animais do cidadão, viu? Três cabas paridas. Cabas paridas. E... Pronto. Essa aqui. Essa ali, né? Essa ali. Um bocado de animal aqui. Bonito. Qualquer coisa, só procurar o cidadão aqui. Telefone, amigo. 9293 4410. 9293 4410. Isso. Valeu, valeu. Obrigado, viu? Eu falo com ele aqui direto. Você dá... Não dá para ele aqui, não dá para ele aqui, né? Dá para ele aqui. Isso. Qualquer coisa, só procura ele aí. Nascer aí, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Valeu mesmo, valeu. Onde é que eu vou agora, pessoal? Eu saí andando com o pessoal por aqui. Olha uma cabra ali bonita também, olha. Olha uma cabra aqui bonita, olha. Essa cabra aqui também está bonita. Eu acho que tem muita cabra, pessoal. Essa aqui é uma cabra também. Essa ali também é uma cabra. Eu quero ver essa aqui, deixa eu ver essa aqui. Ele vai levando ela para ele. Depois eu converso com ele. Depois eu converso com ele. Ela é para você ter comprado? É. Ela é bonita, viu? Para ter comprado mesmo. Olha aqui, essa aqui eu já perguntei. Aqui tem essa sotaque. Aqui tem essas três ovelhas. Ovelha ou caveira aqui também bonita. Olha aí, bom dia. Bom dia, meu jovem. Esse seu está como? Esse meu é a 350. A 350. É tudo macho ou fêmea? Tudo fêmea. Tudo fêmea. Três marrazona bonita aí, olha. Tudo fêmea que varela. Olha aí, pessoal. Bonita, gorda e tão lisa aí. Bonita mesmo. Isso, valeu, Pachão. Obrigado. Valeu. Valeu. Eu vou ver que eu vejo a cabra que aquele cidadão comprou. Ele comprou e saiu com ela por ali. Vamos ver se ela está para vender ou ele vai levar, né, pessoal? Olha aqui, mais um rebanho bonito também, olha. Um rebanho aqui bonito também, olha. Uma ovelha grande. Olha. Esse rebanho aqui também está bonito, viu, olha. Olha. Tudo santinês, tudo... É santinês, tudo, né? Santinês, vamos lá, velho. O Maí que é para nós vender lá. Ah, e apoio. Vamos vender ele, gente, se Deus quiser. Ah, como está? Ah, 550. A 550, uma pela outra, né? Mais ou menos quantos quilos, Pachão? 20 quilos, 22 quilos. De 20 a 22 quilos, pessoal. É o preço normal, 20, 24 real mesmo. E de animal bom. Olha aí, pessoal. Muito bom, viu, os animais do rapaz aqui, olha. Qualquer coisa, é só falar com o cidadão aí. Telefone, contato, amigo, tem? Não, só na feira mesmo. Só na feira mesmo, como é o seu nome? Fala com o Arivaldo. Valeu, senhor Arivaldo. Obrigado, viu? Valeu, valeu mesmo. Vamos lá, eu quero ver se eu vejo a cabra ali, tá? Ali a cabra que o cidadão comprou. Vamos ver se ele comprou para levar ou se ele está vendendo aqui, né? Se ele passa o preço para a gente, né, pessoal? Uma cabrona bonita lá. Aqui, olha. Deixa eu passar para cá para a gente... Para a gente ver a cabra ali lá, aqui, olha. Olha aqui, olha. Bonita, viu, olha. É para vender, amigo? É para vender. É quanto? 800. 800. 800, olha. Bichona bonita, olha. Ela está produzindo leite. Ela está dando leite. Quantos litros, amigo? 2 litros. 2 litros. A bicha é bonita, viu? A bicha é bonita, pessoal. Bonitona. 2 litros aí, pessoal. 2 litros de leite. Ali tem mais cabra. Hoje a feira está boa. Está com muita cabra hoje, viu? Homem que tem telefone de contato ou só na feira? Só na feira. Só na feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Aqui tem mais outro relógio. Muita cabra hoje aqui na feira, pessoal. Muita cabra hoje aqui na feira, viu? Aquela ali. Aquela ali é uma cabra. Aquela ali é quanto, amigo? Só que é 200. 200. A 200? A 200 cada um aqui, olha. A 200 cada um aqui, viu? Olha aí. Isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha, todo mundo está perguntando o preço da cabra do cidadão aqui, olha. 800. Todo mundo perguntando aí o preço dela, está vendo? Aqui tem mais essa aqui também. Bom dia, paixão. Essa é sua, tá? Tá com mais sua? Aqui tem a 300. A 300, uma pela outra, né? A 300 está aí, uma pela outra, pessoal. A 300 está aí, uma pela outra. Aqui é cabra e bode. Cabra e bode. Os porquinhos, tá? Como? Os porquinhos, a 150. A 150. A 150 é quantos porquinhos, pessoal? Ainda agora na feira do porco eu não vi eles aqui, mas está aí, olha. A 150 os porquinhos. Qualquer coisa é só falar com um amigão aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Ali tem mais cabra. Ali tem mais cabra ainda, olha. Vamos nessas cabras ali. E aí, Betão? E aí, Henrique, tá bom? Tá fazendo o que da vida? Nada? Só passeando. Passeando, tá certo. Aqui tem outra cabra, olha. E aí, se o pessoal... Olha aqui. Cabra bonitona, pintadeira. A filha tem muita... Opa, Patrão. Tem muita cabra hoje na filha. Senhor Daniel, tudo bom, senhor Daniel? Graças a Deus, né? E aí, 500 real a cabra. Eu nem perguntei o preço. O pessoal já perguntou. A senhorinha aqui já passou o preço. Olha, 500 conto da cabra dela, viu? 500 conto. O pessoal tá aí olhando e tá se agradando da cabra aí. Vamos. Aqui tem mais. Já passei por Simão. Ali tem outras cabras também, olha. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. É cabra também, cabra. Olha já. Olha esse quadro cabrinho aqui. Essa aqui é uma cabra, é? É cortinho. Quanto? 1.600. 1.600. A prensa aí não vem por 1.400. Para vender. Pede 1.600, mas se botar 1.400, ele vende. Agora só vende tudo, né? Tudo. Só vende tudo, pessoal. Só vende se for tudo, viu? Olha. Pede 1.600, mas se botar 1.400, ele entrega, viu? Agora só vende tudo. Qualquer coisa é só falar com um amigão aí. Valeu, obrigado. Telefone contato, tem ou só na feira? Não, tem. Só para vender hoje mesmo, beleza? Ah, tudo para vender só hoje. Pronto, pronto. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vai vender que tá bom os animais deles. Aqui tem a turma de seu gordo. Tem banho de cabra também, olha. Mais cabra. Mais uma cabra ali. Tem muita cabra aqui. Já tem tudo cabra aí, é? Olha aí. Aquela ali é quanto? 350. 350. Ela tá parida ou não? Tá solteira. Tá solteira, mas tá dando leidinho, tá? Quanto leidão ela tá dando? É no meio de um litro. Um litro, um litro. Dá para molhar o cusculho que não se diz, né? E essas outras? Isso é de 300, 200. De 200 e de 300. De todo o preço, pessoal. É da turma aqui do... De seu gordo aqui, pessoal. De todo o preço aí. Com botão político que ele tá ali, olha. Não, não, não tá. Não, não tá aqui hoje. Valeu, obrigado. Valeu. Seu gordo tá ali negociando. Eu não vou nem perguntar a ele pra não atrapalhar, né, pessoal? Olha aqui o dinetinho, ó. Olha aqui o dinetinho, ó. Tá com esses aqui. Tá com esses cabritos ali. Bom dia, Netinho. Bom dia, Netinho. Os cabritos tá como, Netinho? A partir de 250. A partir de 250. E esses dois bonitos? Os carneiros aqui é pra vender a 350. A 350 aí, pessoal. Olha lá. Dois carneiros, né? Duas ovelhas. Duas ovelhas. Duas ovelhas. Ah, 350. Ô, Netinho, hoje o quilo tá saindo a como? A 24, 25. 24, 25. Queira aquele do animal, né? Um animal bonito que nem esse aqui, a 25, né? É. Olha aí, pessoal. Já dos bodinhos assim, pode ser que o pessoal compre mais em conta, né? O quilo. 25 também. O bolo é mais caro ainda que eu quero. E é? Olha aí, pessoal. O bolo é caro mesmo. É essa faixa. O carneirão é aquele de outro, o jirimu, né? É, o bolo eu rendi já hoje. Graças a Deus. O carneirão é quanto, Netinho? 1.100. 1.100. 1.100, o carneirão, pessoal. Qualquer coisa, eu fico... 40 quilos dá. Mais de 40. Mais de 40. O cara tava 25 mesmo, né? Mais de 40 quilos de carne aí, pessoal. Se eu chegar com 1.000, ele vende. Meu sono, né? Se eu chegar com 1.000, ele vende pra pagar o preto do carro. Valeu, Netinho. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. O sábado tem uma feirinha lá, entendeu? O sábado. O sábado eu vou ver se eu vou lá. Agora a feira da Fixa acabou. O sábado daí... Vai ter muita gente, sabe? Pô, vamos pra lá, vamos levar muita criação. Após cebola. Apoio sábado dá pra eles pular. Se Deus quiser. Tá combinado já. Valeu, Netinho. Obrigado. Valeu. Apoio sábado eu vou lá pra... Sábado eu vou pra Feira de Vertentes, pessoal. Com certeza. Pode contar comigo lá. Vamos... Aqui na de Seu Nena. Eu nunca mais falei com o Seu Nena, rapaz. Rapaz, quase um mês que eu não falo com o Seu Nena. Aqui tem... A cabrada dele e a bordada dele. Aqui nele de a cabrada e a bordada dele aqui, olha. Aí tem aqui bode e cava. Tem algumas ovelhas misturadas. Aqui tem ovelha e carneira. Aqui tá tudo. Tudo junto e misturado aqui, pessoal. Olha aí. Bom dia, Seu Nena. Bom dia, Netinho. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Como passou o ano? Então eu não lhe vi esse ano ainda, eu pergunto, né? Eu passei bem, graças a Deus. Tá bom, né? Tua família, tudo de saúde. É, é. Tanto com saúde. É o que volta. Seu pai tá bem? Amém, amém. A família toda tá completa. Graças a Deus tá tudo bem, né? Pronto. E a que tá como, Seu Nena? A partir de 270. A partir de 270. A bordada dela também é sua? É. Memo preto. Memo preto. Tudo a partir de 270, né? A partir de 270. As cabras grandes, a partir de 300. De 270 pra frente. É, a partir de 270. É, a partir de 270. Tudo muito misturado. Isso, Seu Nena, valeu. Muito obrigado, viu? Um abraço lá pra todo mundo. Valeu, valeu. Valeu mesmo. Valeu. E esse é o movimento, pessoal, aqui da Feira do Bode. Bode e Cabra. Tem muita cabra aqui na feira, viu? Caprino e Ovinho. Da cidade de Santa Cruz. Aqui tem esses outros currais por aqui. E vamos passar por aqui, só registrando os curraus aqui, olha. Da turma de Toritama aqui, olha. O pessoal tá falando. E vamos passar aqui registrando os curraus, né, pessoal? Muitos animais por aqui hoje, olha. Muitos animais por aqui hoje, olha. Vamos registrar aqui os... Os animais aqui, olha, tá? Mostra, né, pessoal? Os curraus a vocês, olha. Só registrar aqui pra vocês, hein? Pra vocês verem como a feira hoje tá bem. Bom dia, patrão. E aí, bom dia, patrão. Tá bom, tá bom, né? É. Olha aí, olha. A partir de 400. A partir de 400 é tudo grandão assim, né, olha. 400, 350, é. 350 também tem no meio, pelo meio. Olha aí, pessoal. É tudo grande assim. Tudo animal. Tem animal aí que chega a 20 quilos, não tem? Tem. 20, 20 quilos pra lá. É. Tudo de 15 quilos pra frente. É, tem. Olha aí, pessoal. Mas tem um choro aí. Tem um chorinho ainda, patrão? Tem um chorinho aí, patrão. Aí tá certo. Aí tá certo. Olha a batulha das curteiras aí. Curteira? São Domingo Cariri. São Domingo Cariri. Pronto. Esse aqui eu sei que é lá o senhor aqui. Exato também, é. Isso. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Aqui tem as de doquinha também, pessoal. Só vou passar aqui, registrando aqui pra vocês, pessoal. Viu? Isso. Essa é a feira de caprinos e ovinos da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Agradecer aí a cada um de vocês. Pedir que vocês se inscrevam aí no canal. Ative o sininho das notificações e deixe seu joinha. Agradecer pela live ontem, que foi um sucesso lá em seu Severino. Agradecer a seu Severino por a força que ele tá sempre dando. Aí, ao canal. E é isso aí, pessoal. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar um videozinho aí, um tapezinho da Fazenda, que um amigo meu tá vendendo lá em Sertanha, Pernambuco. Valeu, pessoal? Fica agora com o vídeo aí da Fazenda. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Essa fazenda fica localizada na cidade de Sertanha, Pernambuco. São mais de 190 hectares. O valor é 285 mil reais. Vamos lá. O que tem nessa fazenda, pessoal? Tem um curral de gado, tem um aprisco, tem uma pena d'água da compersa que passa lá. Água na torneira 24 horas por dia. Preocupação com água você não tem. Além disso, tem um poço artesiano também, né? Tem uma casa-sede, tem casa para o morador, né? Casa para morador, reenergia, claro, né? Quatro barragens, quatro barragens dentro dessa fazenda, né? 18 hectares de algaroba, 18 hectares só de algaroba, né? Muito pasto para bode, ovelha, gado, toda escriturada. Não tem débito em bancos. E o número para contato está aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato aí, caso você queira adquirir essa fazenda aí.